Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou analisar o resultado do Bradesco do quarto trimestre de 2020, que foi divulgado agora dia 3 de 2 de 2021, então se você gosta de análise de ações, se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de conteúdo e deixa seu like aí, é bem importante, beleza? Se inscreve porque vale a pena. Então, começando aqui com os destaques, eles destacam que o lucro líquido recorrente é de R$ 6,8 bilhões, foi acima do que o mercado esperava 35,2% de aumento no trimestre, e quando a gente vê em relação ao quarto trimestre do ano passado, de 2,3% de aumento. O ROE de 20% mais 0,48% PP no trimestre, menos 1,2% quando a gente compara com o trimestre do ano passado. E um ponto muito interessante aqui foi a redução de R$ 3,2 bilhões nas despesas operacionais do ano. Isso é muito legal, eles estão aumentando a presença online, diminuindo a presença física, é um dos motivos para estar diminuindo o custo, né? E aí, outra coisa excepcional foi o aumento da carteira de crédito expandida em 6, olha só, em 10,3% nos últimos 12 meses, e para confirmar essa tendência de alta, mais 3,4% no trimestre. Então, excelente aí, R$ 687 bilhões de carteira expandida, aumentou no PJ, aumentou na pessoa física, incrível realmente isso aí. O PDD de R$ 4,6 bilhões, eles diminuíram o PDD de 18,3% no trimestre, porque a imprensa não vem ocorrendo tanto, mas eu acho, eu preferiria que ele fosse um pouquinho mais cauteloso aí, né? Já vou mostrar até um dos motivos aqui que esse número poderia até se divulgar de forma diferente e menor ainda. Mas enfim, no ano está bem alto o PDD, né? Como a gente vê aqui, comparando o anual, né? 2020 com 2019, o lucro teria caído, né? De 24%, né? De 25 bi para 19,4, mas quando a gente tira o PDD, a diferença do PDD dá 30 bi, vírgula 8, ou seja, teria um aumento aí de 5 bi. Então, em pleno ano de pandemia, eles conseguiram aumentar o lucro recorrente. Isso é algo fantástico mesmo, com desafios de fintech e tudo, o Bradesco está realmente surpreendendo, né? Então, eu acho que o grande desafio de todos os bancões realmente vai ser a fintech, vai ser esses custos, esses lucros de prestação de serviço e o Bradesco está, vamos ver mais para frente que ele está indo bem nesse quesito aí. Então, quando a gente vê aqui em prestação de serviços, olha só, não teve uma redução relevante, mas o Itaú também não teve, porém, as ações do Bradesco me levam a que ele está se posicionando melhor para não ter problemas no futuro, né? Então, foi queda leve, muito até por conta da Selic, da queda da Selic, então, em linha aí com o esperado e no quarto trimestre ele até melhorou esse receita aí de prestação de serviço. Quando a gente vê em termos aí de carteira de crédito expandida, eles aumentaram bastante, como a gente pode ver aqui no Física, na Pessoa Física, também aumentaram o financiamento imobiliário e também aumentaram na Pessoa Jurídica, então, no total também, óbvio, né? Eles aumentaram em todos os pontos, eles conseguiram um bom resultado. Então, vendo aí o PDD, eles diminuíram aqui nesse trimestre, porém, eles estão incluindo aqui até o Empirement que teve aí de uma empresa específica, porém, se eles mostrassem sem esse Empirement, seria menor ainda. Então, acho que ele está sendo um pouco ousado, mas tudo bem, porque os bancos foram muito, muito cautelosos durante o ano inteiro, né? E aí, para confirmar essa ousadia, entre aspas, do Banco Bradesco, a gente vê aqui que realmente 92% da carteira de crédito está em dia, 94% é com rating de AA até C, 70% com garantia real, e então está tudo aí em linha, né? Aí a gente vê carteira de crédito aqui por classificação em relação ao ano passado diminuiu um pouquinho a C, porém, quando a gente vê a classe EH diminuiu também, então meio que a gente pode dizer que ficou em linha com o ano passado, até porque a alteração foi pouca, aumentou um pouco a D, diminuiu a A até C, mas também diminuiu a EH, né? Então aí, um ponto muito legal aí do banco é os canais digitais, ele tem aumentado aí a sua presença, então em pessoa física, olha só quanto aumentou em liberação de crédito, um aumento exponencial de R$172,304, olha só, IPJ também, mesma coisa, R$100,210,287, um aumento aí constante, né? Ano após ano, 2018 até 2020, aí a abertura de contas físicas pelo APP também aumentou 163% no ano de 2020, sendo que até 2020 foram abertas mais de 82,4 mil contas, né? Então aqui, vendo o Next também, olha só, 106% aí, de 1,8% em dezembro de 2019 foi para 3,7%, uma explosão, né? E aí também o Agora, eles destacam aqui, né? Que é a plataforma que o Next usa, tem a parceria aí, né? Então, olha só, um aumento também, mês após mês aí, em 2020, e também em relação aí à redução das despesas, muito vem daqui devido, olha só, quantas agências, ele foi bem ousado nessa estratégia que eles diminuíram, né? As agências de... em 2020, era 4.478 em 2019, dezembro, e agora é 3.395, eles continuam fortes nessa redução aí, também reduziram... e quando a gente vê tudo isso, o fortalecimento online, a presença digital do Bradesco, vê a carteira de crédito aumentando, vê que eles estão reduzindo as despesas, então, reduziu a despesa, aumentou a carteira de crédito e está aumentando a presença online, que é o grande desafio dos bancos, então, a gente vê essa queda aí, em 2020, de 15,33, em 2021, de 7,29, e me faz pensar, não é recomendação de compra, que esse banco está barato. Eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa o like, um abraço, até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho